Agora aqui eu já preparei, vou pôr, aqui eu comecei com um tijolinho aqui embaixo, então sempre um furinho aqui, e o outro furinho eu vou deixar para cá, e vamos que vamos, se ficar algumas irregularidades aqui, não tem problema, a tábua da coluna vai fazer o papel aí de preenchimento. Olha o galo aí, ó. Olha o galo aí. Aí eu vou virando, virando, ó, aqui eu encosto no tijolo, ó, e vou aqui, ó. Aí eu vou vir aqui para não entortar, ó. Aí lembrando, aqui ficou três centímetros para a coluna, tá ótimo, aqui ficou, mas quando eu pôr a tábua vai fechar. E aí 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 Eu põe uma massa aqui para um tijolo e meio, ó, assim ó, eu põe um tijolo e meio, vamos pôr dois tijolos mais ou menos, aí eu vou vir aqui ó, eu vou põe assim ó. As pessoas me perguntam muito se eu não uso ajudante, eu uso sim, quando eu encontro eu uso, aqui hoje eu estou com ajudante, porém as vezes ele não quer aparecer, então a gente respeita né, temos que respeitar a decisão dos outros, aí ó, o buraquinho aqui que ficou aqui ó, se quiser fechar pode ó, aqui no tijolo eu vou no fundo do caixote e pego a massa mais firme aí ó, para ela ficar aqui em cima, aí eu ponho mais massa aqui ó, para quando baixar ela ficar exatamente do jeito que a gente quer. Agora por que que eu estou ao contrário, porque eu comecei de lá do canto, eu tive que fazer o canto lá, se eu começasse daqui podia ser que não coubesse o tijolo, agora se eu quiser começar daqui eu posso porque eu vou seguindo a amarração, então eu vou vir aqui ó, e sempre com o tijolo inclinado ó, agora aqui eu já arrotei que montar um dame, que já ficou alto, ó, encostei aqui, aqui ficou irregular porém o que interessa é eu manter uma distância entre dois a três centímetros do ferro para a parede, lembrando aqui minha gente, parede é só fechamento, o que vai segurar a sua parede, o seu muro é a coluna, aqui eu já coloquei uma coluna ao contrário do muro, para poder ficar mais forte, por isso que eu vou encher de tregal aqui ó, é muito bom, é muito bom não, é necessário passar a colher, tirar a massa e depois passar as costas da colher ó, para deixar lisinho assim ó, por fora e aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.